Olá pessoas, tudo bem? Vamos lá pra saga, já é o terceiro vídeo da gente decorando o quarto das pequenas, né? Gente, tá dando um trabalhinho, mas tá sendo gratificante porque tá ficando muito bonito. Aí a gente tava colando o papel de parede e o papel de parede que eu escolhi pro quarto delas, tem um desenho que era um pouquinho mais difícil de encaixar. Aí a melhor solução que a gente encontrou foi colocar o papel de parede basicamente inteiro e fazer o mínimo de recorte possível. Só que esse é papel de parede mesmo, não é alto adesivo alto colante. Então o que acontece? Ele lembra um tecidinho, papel toalha, não sei. Ele é mais difícil de você manusear, ele acaba rasgando fácil. Então eu precisava de ajuda pra um ir segurando e o outro ir espatulando. Então acabamos fazendo em três. E o que a gente achou que ajudou bastante foi passar cola na parede e cola no papel. Nada de economizar cola, gente. Ficou perfeito? Incrível? Maravilhoso? Não ficou, mas ficou muito bonitinho. Acho que pra primeira vez, é, pra estar aplicando papel de parede de verdade, é, ficou bom, entendeu? Mas a gente retirou, colocou, retirou, colocou, mas deu certo no final. E aí basicamente é assim, você coloca a cola e vai espatulando com calma, porque ele rasga, se você espatular, ele estica também, então ele acaba perdendo o desenho, né? E aí você vai fazendo uns acabamentinhos assim, que é a parte mais difícil, na verdade, é os acabamentos e a junção dos desenhos, né? Quando eles precisam completar o desenho. E aí E aí E aí E aí E aí Se vocês observarem, vocês vão ver que ficou duas caixinhas, marca de caixinha de tomada. Era onde tinha o painel e aí tinha tomada de fio, de TV por assinatura, enfim, tomadas que a gente não ia utilizar mais. Então, eu só passei por cima o papel de parede pra elas não terem acesso, pra não ficar saindo pra fora e nem ficar feio. Então, eu passei e depois que secou, essa marquinha diminuiu bastante. Tá, gente? Aqui a gente vai pôr uma moldura. Tchau. 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 E a hora mais esperada foi a hora de que finalmente a gente ia dar um tema pra esse quarto, né? E eu escolhi esse arco-íris, porque elas gostam de coisinhas coloridas. Não tá muito colorido, mas ao mesmo tempo tá lúdico. Eu acho que super, super combinou. Eu amei. Deu um pouquinho de trabalho pra colocar esse adesivo aí. Mas ele é um adesivo de ótima qualidade. Eu comprei no Mercado Livre e gostei bastante. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí a gente colocou no verde, porque como eu falei, eu não queria aquele quarto todo rosa, sabe? Muito cara de quarto de menina. Eu queria um quarto lúdico, divertido, mas que saísse um pouquinho do óbvio. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti